Olá pessoal, sou o Fernando Menezes, eu sou o CEO aqui da rede Self Fit de Academias. Estou aqui há pouco mais de dois anos trabalhando nesse mercado incrível que é o mercado fitness. Já tive também grandes passagens em grandes empresas como o Banco Itaú, a Oi Telecom, e também tive uma passagem muito bacana no Grupo Cataratas, onde eu fui o responsável pela construção e implantação do Aquaril, o Aquário Marinho do Rio de Janeiro. E ao longo de toda essa minha trajetória profissional, eu fui percebendo o desafio que é equilibrar os desejos de tantos stakeholders. Então você imagina aqui os nossos acionistas, os nossos clientes, os nossos colaboradores. E é um problema grande esse desafio, porque no fim das contas é necessário que todo mundo esteja aqui trabalhando de forma harmoniosa para garantir que a companhia está indo na direção correta. E eu acho que eu descobri, e vou contar um pouquinho disso para vocês, a importância de você estar o tempo todo reconectando todo mundo para garantir que a companhia está indo na direção correta, para que você garante que todos os seus stakeholders estão satisfeitos, com um bom produto, e é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do nosso encontro. Encontro esse, que é o SabeCEO 2023, que vai acontecer agora, nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, um evento imperdível. Clica nesse link aqui abaixo, corre lá, se inscreve e eu te encontro lá. Vamos juntos!